Nosso mundo parece carregado de mudanças massivas à medida que continuamos a evoluir para um futuro incerto. Para encontrar alguma estabilidade, devemos continuar com a cura, liberação e expansão ao longo de novos caminhos que seguem as leus da natureza. Esses novos caminhos irão ativar um novo ciclo de nossa evolução espiritual, permitindo que antigos desequilíbrios dentro do planeta e em nós mesmos sejam eliminados e liberados. Conforme você sai do portal de leão, seu processo de integração começa. A energia que inundou seu campo durante o portal de leão deve agora ser integrada por meio de seus corpos mental, emocional e físico. Com esta integração, tudo o que está fora do alinhamento e incongruente com a sua alma emergirá para ser transformado. Renda-se a este tempo e responda a verdade da sua alma, pois ela irá guiá-lo através deste processo. Muito amor, Kate.